salve salve rapaziada bom dia vamos começar mais uma quarta-feira aqui na lojinha de osasco vamos que vamos ficar com sério e segue aí o cib aqui está morcedor desmontado esperando a peça o vex esperando a peça chegou essa bm aqui curtinho essa daqui deixa eu só confirmar para não falar besteira para você 318 ti a gente vai estar fazendo só a dianteira os amortecedores e a suspensão fixa o amortecedor dela está bem estourado e a gente consegue fazer certo? spacezinha que estamos passando o chicote elétrico já está dando segmento a porta-malas e estamos com essa Audi aqui para estar fazendo suspensão fixa está bem judiadinha vai trocar morra, amortecedor, batente está com suspensão a rosca foi passado também não sei se o cliente vai fazer zoado é a triseta e a tulipa é isso aí, tem trampa vamos estar fazendo já o celtinho aqui a gente já montou a traseira agora a gente vai estar passando as mangueiras e finalizando os detalhes procedores de lugar, ponta de eixo pronta e vamos que vamos o silicão aqui a gente conseguiu desmontar, probleminha meio crônico do cib aqui as buchas como é que estão bem 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 judiadas a dianteira a gente conseguiu tirar só uma roda a outra não saiu a gente desmontou com a roda no lugar mesmo os carros aqui tem um upgrade de freio né que fala o tamanho do disco bacana né então está fazendo os amortecedores trocando os batentes dando uma geral o tempo aqui foi alinhada a dianteira acabou de alinhar a traseira e finalizou, aqui está prontinho e o golzão do Perixos aqui a gente mexeu na frente consegui diminuir um pouquinho no amortecedor vai dar certo vamos finalizar ele hoje não deu vazamentos só está fazendo uma manutenção na traseira ali já vai descer o bichão aí já faz alinhamento tira todos os barulhos e finaliza certo vou finalizar ele hoje e pessoal queria compartilhar com vocês o material novo que chegou aqui muito top a gente vai começar a trabalhar com ele agora olha aí que chegou pra gente hki vai ser o nosso novo material de trabalho a gente já estava trabalhando com compressores porém agora vamos então está trabalhando por enquanto o bloco cilindro olha o cilindro cilindro de alumínio e o compressor até então chegou o XTM XTM extreme né que eles falam esse compressor ele é um pouquinho mais rápido e um pouquinho mais silencioso eu vou tentar fazer um vídeo comparativo de um para o outro na hora que eu tiver com o premium aqui eu faço para ver a diferença do tempo e a funcionabilidade também o barulho tá certo mas já dá para ver que o bloco bloco ele é com saída de 10 milímetros tá olha a vazão vazão bem grande a diferença as bobinas são blindadas tá pessoal são bobinas blindadas não são bobinas montadas tá ele tem essa opção aqui ó igual do lado de cá seria saída para bolsa de 10 e do lado de cá saída de 8 milímetros né no caso a gente fala em conexão né conexão aqui seria 1 oitavo e aqui seria 1 quarto tá a saída de ar a entrada de ar é igual sistema que tinha no bloco v3 né tem duas saídas tem duas saídas de ar e duas entradas de ar a gente consegue colocar auxiliar aqui funcionar bem bacana certo muito bacana o produto a gente já desmontou para ver o sistema de bobinas tal muito muito bem resistente muito bem bem montadinho mesmo a gente vai estar trabalhando esse daqui no caso a gente vai estar montando na space mais tanto esse cilindro quanto esse bloco e o compressor lá vai ser o preto peraí que eu vou abrir vou mostrar para vocês também bom aí nesse caso aqui ó o compressor preto certo olha lá 444 XTM HKI para quem não sabe HKI é uma empresa americana está começando a pegar o mercado agora os compressores a gente já estava trabalhando compressor muito bom mais silencioso a gente pode comparar ele com o VR porque o sistema interno é igualzinho depois eu vou pegar mais informações que ele está passando para vocês mas o sistema muito bom e mais confiável e o custo não é igual ao custo de um VR então a gente consegue estar trabalhando com ele com um pouco mais de qualidade e a questão do custo também certo? então aqui ó na space vai estar usando esse bloco vai estar usando o compressor preto porque ele já tinha comprado um premium preto então ele vai ter dois compressores então ele já tinha comprado um premium preto e agora a gente vai colocar um XTM acho que vai dar para a gente comparar aqui ó montado nesse carro porque como vocês sabem a gente faz o gerenciamento eletrônico lá acionamento pego pressostato é claro e também com acionamento manual lá na frente para poder estar mandando energia para o compressor então eu vou estar fazendo esse teste nesse cilindro da seguinte forma eu ligo o outro para carregar que é o premium deixo carregar e marco o tempo terminou de carregar esvazia todo o reservatório e ligo esse daqui para a gente fazer o teste depois os dois juntos funcionam então vai ser muito legal para mostrar para vocês o funcionamento certo? então anunciando para vocês já de pronta e mão a gente já estava meio que caminhando aí para essa parceria então a gente vai estar trabalhando com os produtos da HKI uma qualidade muito boa e também a questão da durabilidade vai melhorar muito mais ainda nos nossos kits beleza? então vamos trabalhar vamos trabalhar aqui tem bastante coisa para a gente estar fazendo e a gente montando a gente vai se falando ah esqueci de anunciar para vocês também a gente está com aquele bravo lá vai estar fazendo a suspensão fixa vai estar rodando as rodas originais então a gente vai estar disponibilizando o elevador ali do Gol já para subir ele para desmontar olha aí vai estar fazendo a suspensão fixa beleza? então vamos que vamos começar mais um dia aí pessoal vou estar mostrando para vocês o setupzinho que vai ser o porta-mala da Space certo? vai ter dois compressores e todo o sistema com cilindro de alumínio igual eu apresentei para vocês que é o cilindro agora da HKI que não tem aquelas saídas na frente que tem quatro dos lados nesse caso aqui a gente está usando para calibrador aqui a entrada de um compressor aqui a entrada de outro pessoal essa ligação aqui é para estar usando o pressiostato grande para aliviar a pressão da mangueira do compressor quando são dois eu gosto de trabalhar assim porque alivia a partida dos dois compressores ao mesmo tempo então fica bem melhor de trabalhar e os compressores não forçam certo? aqui é o bloco da HKI está sem a tampa né vai uma tampa aqui igual eu mostrei para vocês e é um bloco de 10 é o que a gente vai estar trabalhando agora certo? e no caso ele trouxe um compressor para a gente estar colocando compressor premium da HKI e o que a gente vai estar colocando o carro dele é um Xtreme então tem algumas diferenças vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês para vocês para vocês verem as diferenças logo nas especificações ó ó está vendo aqui? ciclo dele 100% em 100 PSI ó 200 PSI 33 amperes aí aqui já muda vamos ver se a gente consegue ver peraí peraí aqui ele é meio difícil acho que vai ser mais fácil eu mostrar para vocês em outro compressor depois porque esse aqui está bem escondidinho mas ele é 23 amperes e muda algumas coisas aí que vai aumentar aí na cavalaria do compressor na potência e tal enfim para carregar um pouco mais rápido questão de silêncio e assim vai mas já para para ver um pouco da diferença vocês verem aqui o cabeçote ó ele é um pouquinho maior ó aonde vai acoplado o pistão a parte externa aqui lembra muito um ao outro porém aqui ó é um pouquinho maior ó ó dá para vocês verem a diferença certo ele é um pouquinho mais robusto e vai carregar um pouco mais rápido aí todo o procedimento a mangueirinha prensada que a gente trabalha nosso carro chefe filtrinho de linha as conexões as nipples aqui para as bolsas aqui no caso são cada uma bolsa se tivesse manômetros iria utilizar aqui mas não tem né então a gente tampou a saída dos manômetros e o bloco é um bloco de 10 com vazão de 10 milímetros certo vai ficar muito bacana funcionando vocês vão estar acompanhando aí no canal então já dá para vocês terem uma noção e eu vou fazer um teste como a gente põe um acionamento manda energia separado de cada compressor amanhã já vou estar fazendo um teste se tudo der certo amanhã esse daqui enchendo o cilindro do zero o tempo que demora e esse daqui enchendo o cilindro do zero o tempo que demora e depois um teste da do deles funcionando na questão do do 120 até o 160 psi que é abertura e fechamento do do preço ostado aí vai dar para vocês terem uma noção das diferenças e a diferença de barulho essas coisas aí que o pessoal está muito na dúvida certo vai ficar muito legal e a partir de agora essa é a nossa parceria HKI Air Suspension com Concept Suspension a gente sempre procura trazer o melhor para vocês porque o melhor para vocês é o melhor para nós tudo que for bom não for dar dor de cabeça para vocês não vai dar dor de cabeça para nós então é a melhor forma de trabalhar eu acredito que seja essa com honestidade peças de qualidade produtos que só vão dar alegria para vocês beleza vamos que vamos salve salve rapaziada boa noite não está dando nem para ficar gravando muito vídeo está complicado mas está bom para mostrar algumas coisas aí para vocês do que a gente tem feito né graças a Deus a lojinha como é que está mas está desenrolando hein o celtinha já desceu ó fizemos ponta de eixo suspensão ar né no caso fizemos as bandejas passamos hoje para ele está até positivo agora para que for acertar o alinhamento fica zeradinho e a roda entra mais está vendo está levantando bastante com a bolsa que a gente fez aí e vai abaixar o mesmo tanto né que ele vem aqui cobrir um pouquinho da roda e falta fazer o porta-malas a gente vai começar o porta-malas dele amanhã o bravo aqui do nosso link aí o Cauê Cauã agora não lembro o nome dele desculpa aí mano que é muita gente a gente fez uma vou lembrar do carro o carro eu sempre lembro a gente fez uma Peugeot para ele gostou bastante do serviço aí trouxe o esse carro que a gente está fazendo vai estar fazendo a suspensão fixa baixando aí próximo aos pneus nas rodinhas originais preparando amortecedor e mola e é isso aí vamos adiantar vamos adiantar o tempo esse picão aqui eu estou só esperando o amortecedor ficar pronto tirei as medidas já e a gente vai estar fazendo as molas tudo acredito que amanhã esteja pronto vectra também é a mesma coisa amortecedor estando pronto a gente já monta porta-malas eu vou finalizar amanhã golzão aqui está pronto já está alinhado já está tudo prontinho aí ó hoje fiz alinhamento fiz a cambagem tinha uma cambagem fora deixou as cambagens traseiras já um pouquinho aberta que ele pediu aí todo aquele trampo né que a gente mostrou ontem para vocês mas agora acho que vai ficar melhor por causa da iluminação nossa a iluminação aqui é muito ruim mas vamos iluminar aqui para vocês verem corta-malinha dele pronto vou ter que fazer um vídeo dele de dia para vocês verem de dia mais claro mas ficou bem legal ficou bem clima certo está prontinho vou deixar ele alto hoje testando mais uma vez aproveita que o carro vai estar aqui né até que consegue testar mais um dia isso é muito bom fazer o teste de vazamentos para o carro não vazar o carro tem que ficar tipo se ele deixar um mês lá na garagem tem que ficar um mês sem vazar não pode ter vazamento certo a civicão aqui a gente conseguiu desmontar as peças hoje a gente conseguiu tirar uma roda as outras três não conseguiu né estava com problema aí nos parafusos é meio crônico desses carros que tem prisioneiros de roda tá vendo colocar parafuso esportivo e acaba danificando os parafusos são muito bons mas é difícil de achar certo os amortecedores estão prontos morros, batentes amanhã é só montar bucha das bandejas traseiras também já estão aí estamos com o Ford K do Nando lá de Cuti aqui para revisar está com uma diferencinha de altura era para hoje de manhã mas aí o cabeçudo esqueceu né trouxe hoje à tarde aí vai dar uma atrasadinha aí vamos ver o que a gente consegue estar fazendo ele amanhã bem cedinho senão não vai ter como finalizar o carro certo temprão está pronto todo pronto aí só esperando o dono vir buscar o BMW que chegou hoje está desmontado também estou esperando o amortecedor e vamos ter que estar fazendo a mola dela também vamos ver como é que vai ser vamos que vamos e a Space que nem eu mostrei vou mostrar para vocês aqui em porta-malas mas a gente está dando segmento na parte do porta-malas já para associação né chicote elétrico está bem adiantado e a Audi aqui que é de uma menina chamada Camila olha que legal Audi bacana né essa aqui é 1.8 turbo a cor bem bacana verde foi tirada uma suspensão a rosca que tinha estamos montando fixa pessoal queria mostrar para vocês aqui que é para tirar uma dúvida do pessoal que pergunta sobre a ProCut para que que serve a máquina ProCut para que que ela qual os benefícios e tal esse carro aqui é a melhor coisa para poder estar explicando isso para vocês quer ver? quando você troca a pastilha de freio o disco ele já está gasto está vendo aqui ó ver se vocês deixa eu colocar a iluminação aqui ver se vocês conseguem enxergar aqui espera aí olha lá está vendo que fica uma rebarba aqui ó fica uma rebarba aqui fica uma rebarba aqui então esse carro foi trocado a pastilha pastilha novinha mas a pastilha não está utilizando todo o campo de frenagem do disco ela está se apoiando aqui e não está freando direito então fica um freio ineficiente imagina um carro desse que é um carro turbo então usa bastante o freio então fica um freio ineficiente é aí onde entra a máquina da ProCut essa máquina de usinagem de disco que a gente adquiriu aqui tem mais ou menos uns 30 dias e a gente já vem trabalhando bastante com ela ela faz a usinagem local tira toda a imperfeição que tiver no cubo e deixa o disco de freio no caso alinhado para trabalhar com a pastilha toda ok a pastilha aqui como rodou já rodou assim pelo jeito que rodou deve ter rodado uns 500 300 km a gente vai tentar recuperar ela se porventura ela estiver muito danificada aí o certo é trocar a pastilha certo? para ter a eficiência total do disco de freio agora se der para recuperar a gente vai estar usinando o disco e mantendo a pastilha vamos estar planeando ela novamente para ela ter toda a eficiência total aí tentar né que ela tenha eficiência total e está montando de volta certo? esse carro estava com as trisetas bem danificadas na verdade uma triseta danificada e a outra sem lubrificação então a gente desmontou todo o sistema vai estar trocando essa triseta vai estar lubrificando tudo de novo e trocando as coisas certo? a Audi assim como o Golf olha está com folga na beleta não dá para ter a barra estabilizadora nesse modelo porque pessoal o eixo passa aqui do lado de cá beleza o eixo é fino não tem problema do lado de cá o eixo é grosso então quando abaixa fica na reta do eixo e pega não é nem que pega aqui pega aqui então nas antigas eu tentei fazer várias coisas para usar e não dá ou usa da Audi RS3 se eu não me engano ou faz uma adaptação que eu já vi o pessoal fazendo aí que é de colocar do Jetta 2.5 porque a do Jetta? Jetta Passat igual a minha ela passa por baixo aí dá para utilizar tem que fazer algumas adaptações principalmente no amortecedor mas dá para utilizar mas um carro baixo acaba não utilizando tanto tendo tanta função da barra estabilizadora pessoal então a gente prefere tirar que é a forma mais econômica e não ter dor de cabeça mas tirar mesmo não amarrar não deixar ela solta aí porque eu acho que esteticamente falando fica um serviço meio pouco entendeu? então acho que é melhor já estar tirando ela a pessoa guarda quando for voltar a original põe a suspensão original põe a barra troca as beletas que nesse caso aqui estão danificadas e boa né? olha aí para cheiro de freio está vendo? ela não tem a eficiência total dela então acaba que a frenagem do carro não fica perfeita então para isso que serve a máquina o pessoal queria saber já dá para estar tirando as dúvidas de vocês certo? vamos ver o freio traseiro dela também o freio traseiro já está mais tranquilo deixa eu iluminar aqui para vocês verem está mais tranquilo porém está vendo a rebarba não deixa ter o campo todo de frenagem aqui nem lá certo? golzão do Lucas ali sábado estamos preparando só para ele eu vou já pintar a parte interna porque vai começar pela parte interna fazer a montagem e deixar pintada a parte da frente aí fez a montagem nesse sábado durante a semana dando umas folguinhas a gente já sobe para o elevador de novo para finalizar a chapa o tanque e montar a mecânica se não der durante a semana no sábado que vem já vai vir a mecânica para o lugar aqueles acertos finos mangueira e tal que é a parte mais chatinha e vamos que vamos né? e é isso e é isso pessoal um pouquinho do dia de hoje peço desculpas a vocês por não estar conseguindo filmar tantas coisas mas é porque está bem corrido mesmo então está complicado não está dando para filmar muita coisa mas o que eu posso eu mostro para vocês espero estar tirando todas as dúvidas de vocês e é isso aí certo? boa noite a todos fiquem com Deus ah quem não for inscrito já se inscreve no canal ativa as notificações dá aquele like lá que ajuda muito muito a gente tá? ajuda muito o like aí você sabe que expande o vídeo e vai para outros lugares e a gente adquire mais pessoas que queiram saber do nosso serviço vão procurar a gente para fazer o serviço porque os vídeos é nada mais do que a transparência de mostrar para vocês o que a gente faz aqui que a gente faz com muito amor com muito carinho para que as pessoas saibam como é feito o que é certo o que é errado porque nesse mundo todo mundo tem dúvidas e a internet está aí para isso então a gente vem e mostra para vocês tiram todas as dúvidas de vocês e já fica mais tranquilo para todo mundo beleza? então já ativa as notificações quem não for inscrito já se inscreve ativa as notificações para estar recebendo o vídeo para vocês estarem acompanhando o dia a dia e dá aquele like lá que dá uma força muito grande para a gente beleza? boa noite a todos fiquem com Deus e até amanhã se Deus quiser falou